Tudo bem com vocês? Vocês são as abelhinhas que fazem esse canal crescer. Então, para que essa colmeia fique bem grande, já começa dando aquela gratidão. Se inscreve, comenta, tá ok? Obrigado, gente. Muito obrigada mesmo. Esse canal, todas as áreas da psicologia e de terapia. Então, nosso tópico de hoje é... Você é daquelas pessoas que gostam de ajudar os outros, mesmo na hora que você está cheio de problema ou cheia de problema? Para muitas pessoas é um motivo maravilhoso, é tudo o que eles queriam. É encontrar um motivo para tirar o foco, a determinação e o objetivo de resolver problemas e alcançar aquilo que ele tanto deseja. E depois, ficar culpando aquela pessoa porque atrapalhou seus planos. Não deixe ninguém tirar seu foco. Você gosta de ajudar os outros, você vai ter que parar nesse período que você está se planejando para alcançar seu objetivo. Você não tem que pensar em ninguém. Seja egoísta nesse momento. Pense só no seu foco, no seu objetivo, porque hoje existem milhares de coisas para tirar o nosso foco. Pessoas que não querem que a gente consiga, pessoas que não querem que a gente seja feliz, pessoas que querem concorrer com a gente, pessoas que querem o que você tem, entendeu? Então, pense que nesse caminho tem muitas pedras para você passar por cima. Pense que nesse caminho você vai encontrar muitas pessoas para lhe tirar do seu objetivo. Vai haver pessoas que vêm te pedir ajuda, que é para tirar seu foco e você ir para o foco deles. Então, se você tem esse tipo de pessoa que está sempre te pedindo ajuda e seu coração não sabe dizer não, sua boca não sabe pronunciar essa palavra, eu vou te dizer, eu vou te lembrar uma coisa. Quando você vai viajar de avião, você sentou, fechou a porta, o que é que acontece? Aparece aquela moça ou aquele rapaz para te dar técnicas de sobrevivência. E qual é a primeira coisa que ela te ensina? Qual é a primeira instrução de sobrevivência de um avião? A primeira coisa que ela mostra é a máscara de oxigênio para você respirar no momento difícil. Porque só depois que você respira bem é que você pode ajudar os outros a respirar. Você entendeu aí minha metáfora? Ou seja, você tem que estar bem, equilibrado, você tem que estar bem em todos os sentidos. financeiro, emocionalmente, intelectualmente, mentalmente, fisicamente, para depois você ajudar os outros. Entendeu agora? Se você, em uma turbulência, você for socorrer os outros, você vai ficar sem respirar, você vai morrer e os outros vão estar lá vivos. A moral da história é essa aí. Então, é necessário você respirar para poder você ajudar os outros. Se você não quer magoar ninguém e você confia nas pessoas que estão ao seu redor, diga, olha, meu objetivo é esse e eu preciso que todo mundo se empenhe para me ajudar a conseguir, a alcançar. Então, durante esse período, eu preciso disso, eu preciso de tranquilidade, eu preciso de força para não desviar meu foco, para não sair, para não ir para a festa, para não viajar. Diga o que você precisa para que as pessoas te ajudem e toda vez que você fraquejar, eles te trazerem para a realidade. Porque se essas pessoas te amam, gostam de você, com certeza elas vão te ajudar. A chave desse segredo é você assumir sua responsabilidade pelo que você deseja e seguir em frente e chegar ao seu destino. Se você quer fazer algo importante, comece se colocando em primeiro lugar. Não procrastine. Se você quer acordar às seis, acorde às seis, bote o despertador e pule da cama às seis e cumpra o que você se prometeu. Gerencie seu tempo e sua determinação. Se você quer fazer algo importante, não se dê tempo para ficar refletindo. Sobre isso, há uma teoria que diz assim, a mente inconsciente te impulsiona mais do que a consciente. Então, se você quer, você quer falar com seu chefe, levante-se e vai e fale. Porque se você refletir, você não vai, porque ele é seu chefe, você já fica com medo. Você vai inventar um monte de coisa, adiar para amanhã, para depois. No objetivo é assim. Você não pode refletir, você quer aquela meta, você vai lá para conseguir. Se você quer ter sucesso, você vai ter que ser o carrasco de si mesmo. Ignore todas as coisas que possam fazer você parar, você desistir, você desseguir sua jornada ao sucesso. Se faltar coragem em algum momento, a você e a todas as pessoas que estão colaborando com você, deixe uma mensagem embaixo desse vídeo, que eu vou jogar uma boia para você se salvar. Mas, pense em alguma coisa, a única, exclusiva pessoa responsável pelo seu sucesso ou pelo seu fracasso é você. É você que é capaz de fazer tudo o que você quer por você. Os outros podem te ajudar, mas é você e você mesma. Bye.